E aí, tudo bem? Professor Alisson Barros aqui na área, falando diretamente com vocês. Nós estamos realizando agora uma pesquisa sobre a saúde mental do psicólogo concurseiro. Claro que a participação não é obrigatória, nós vamos levantar outros dados além da saúde mental, além do estresse no ato de estudar, claro. Vamos entender como você organiza seus estudos, quais são suas dificuldades, dados sociodemográficos. Você não precisa se identificar, mas se você participar, eu ficarei imensamente grato, porque nós queremos traçar novamente um perfil nacional do psicólogo concurseiro e, quem sabe, trazer algumas informações importantes para a nossa preparação de produtos e também para que vocês consigam entender melhor como é essa realidade. Será que o concurseiro na área da psicologia tem burnout, tem depressão, tem ansiedade? O que será que atrapalha ele? Eu tenho visto muitos alunos muito bons, com um nível muito alto de inteligência que, na véspera da prova, acabam quebrando, ou após a prova também. E, por isso, nós precisamos entender um pouquinho mais. Afinal de contas, nós só podemos gerenciar aquilo que nós medimos. Caso você tope essa parada, também peço a você que compartilhe o link desse nosso questionário, porque isso vai nos ajudar. Ajuda a Psicologia Nova e ajuda você também. Então, um grande abraço, 10 minutinhos só resolvendo esse questionário, prometo que vai ajudar bastante. Tchau, tchau.